Música Seja bem-vindo ao nosso Agro, confira agora os destaques dessa semana. CNA entrega ao Ministério da Agricultura propostas para o plano agrícola e pecuário, redução da taxa de juros e mais recursos para o crédito rural estão entre as medidas. Isso seria muito importante para a gente compor os custos de produção. Conselho do Agro reúne entidades do setor, ministérios e Banco Central para debater medidas de curto, médio e longo prazo para a agropecuária brasileira. Trabalhamos com um setor altamente competitivo, mas ele precisa avançar nas políticas públicas. Veja também, produtores encontram no sistema de delivery e na venda direta ao consumidor uma alternativa para comercializar os alimentos. Na segunda-feira a gente encerra os pedidos, na terça a gente colhe, nas quarta-feiras cedo a gente já está fazendo as entregas para o cliente. Outra opção é o projeto Feira Segura. Bahia e Tocantins realizaram suas feiras livres com todas as recomendações de saúde e higienização dos produtos. Saúde é uma responsabilidade de todos e se a gente está lidando com alimentos a gente precisa passar essa segurança para o cliente. Tudo isso agora no nosso Agro. A CNA entregou ao Ministério da Agricultura as propostas para o Plano Agrícola-Pecuário 2020-2021. O documento traz 10 pontos prioritários para a próxima safra, que começa no dia 1º de julho. Redução da taxa de juros ao produtor rural. E menos burocracia no acesso ao crédito são alguns destaques do documento. Os recursos que o governo federal investe na atividade agropecuária, na forma de subvenção dos financiamentos e do seguro rural, constam no Plano Agrícola e Pecuário, divulgado sempre na metade do ano, quando começa o planejamento do plantio. E o maior dilema desse planejamento para 2020-2021 gira em torno do crédito rural. Quem contrata sabe que está pagando caro por isso. Os juros praticados no setor estão em descompasso com a taxa Selic e tem dificultado o acesso de agricultores e pecuaristas às operações financeiras. Essa conta não fica só para quem produz. O custo elevado chega ao bolso do consumidor final. Deve haver uma redução. Isso seria muito importante para a gente compor os custos de produção. Como a atividade agrícola tem muitos produtos que são atrelados ao dólar, houve um aumento de alguns produtos muito grande. Isso vai acabar impactando em todo o custo de produção. Se por acaso a nova taxa de juros no Plano Safra vier a um nível mais baixo, isso vai ajudar que a gente tenha um custo de produção menor e, consequentemente, a gente não repasse esse preço. Ganha o produtor e ganha a sociedade também. E para manter a produção não basta investir. A atividade depende de condições climáticas e de preços favoráveis. Por isso, o seguro rural também se faz necessário. É outro instrumento que precisa ser aperfeiçoado no plano estratégico do governo. A gente utilizou uma vez o seguro rural. Ele foi imprescindível porque ele garantiu que a gente honrasse os nossos compromissos financeiros. Só que ele não garante a rentabilidade da atividade. O Brasil ainda não tem muita cultura de contratar seguro na atividade agrícola. Muitas vezes ele contrata como uma contrapartida que, às vezes, é exigida ou por lei ou por outro motivo de força maior. É uma baita ferramenta, só que ela precisa ser aprimorada. A próxima safra começa em 1º de julho. E para tentar trazer um cenário mais favorável aos produtores rurais, a CNA entregou sugestões ao Ministério da Agricultura para a elaboração do Plano Agrícola e Pecuário 2020-2021. O documento é uma construção conjunta entre produtores, federações de agricultura dos estados, sindicatos rurais e associações. Já é usual a CNA fazer esse trabalho, essa percepção daquilo que o produtor mais demanda ou que é mais necessário para o próximo plano safra. Isso serve de um apoio muito grande para que o próprio Ministério da Agricultura possa ser mais assertivo nas políticas, nos programas, enfim, naquilo que é necessário para que isso possa entrar em prática. O final de estudo, custeio de investimentos, é que o produtor rural possa ter acesso ao crédito. Esse plano safra que está sendo discutido, ele possa chegar efetivamente ao produtor rural do nosso país e que nós possamos ter aí uma grande safra. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, avaliou os itens apresentados pela CNA e disse que muitas das solicitações estão alinhadas com o planejamento do próximo plano agrícola e pecuário. A CNA fez, como sempre, trouxe aqui as necessidades, as linhas que são mais interessantes, o que é que precisa mudar, no seguro, enfim, uma série de coisas que beneficiam o produtor lá na ponta. Então, isso é muito bom porque deixa o Ministério da Agricultura conectado com os produtores rurais, pequenos, médios e grandes produtores que têm nessa proposta, nesse plano, aqui tudo o que eles tiveram, o que tem de novidade, mas também o que não funcionou muito bem. A ministra sinalizou ainda que o plano deve ser maior e com mais facilidades para o produtor, especialmente observando o momento de crise que o país e o mundo vivem. O tamanho do plano safra, que nós estamos absolutamente de acordo, os benefícios do seguro, desburocratização, algumas regras que atrapalham ou que são burocratizantes para que isso seja retirado e que melhore o fluxo de crédito que chegue a tempo na mão do produtor. Veja agora os 10 pontos prioritários sugeridos pela CNA para a inclusão no próximo plano agrícola e pecuário, reduzir significativamente a taxa de juros das operações de crédito rural, adequar os percentuais de custos administrativos e tributários recebidos pelas instituições financeiras, aumentar a transparência sobre as exigências das instituições financeiras nas concessões de crédito rural e aprimorar a fiscalização sobre a prática de venda casada, garantir orçamento de R$ 13,5 bilhões em 2021 para subvenção econômica em equalização de taxa de juros e de R$ 1,6 bilhão para subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, priorizar recursos para o crédito de custeio e comercialização, priorizar os programas para a construção de armazéns, PCA, irrigação, moderinfra, inovações tecnológicas nas propriedades rurais, inovagro e o Programa de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ABC, garantir previsibilidade de execução do orçamento destinado ao programa de subvenção ao prêmio do seguro rural e implementar sistema para concessão direta ao produtor, estimular contratações do Pronaf produtivo orientado, ajustar a regulamentação vigente sobre a carteira de crédito agropecuário, negociar com a Comissão de Valores Mobiliários a criação dos fundos de investimento para o setor agropecuário, para que os fundos de previdência complementar possam ampliar os investimentos no agronegócio. O documento completo que inclui pesquisas do setor agropecuário pode ser consultado no site www.cnabrasil.org.br Também nesta semana, o Conselho de Entidades do Agro debateu medidas importantes para a agropecuária brasileira. Ações de curto, médio e longo prazo para o Plano Safra, menos burocracia e mais agilidade no atendimento dos bancos foram temas discutidos com ministérios, parlamentares e o Banco Central. No encontro virtual, que reuniu cerca de 60 representantes, o presidente da CNA, João Martins, apresentou à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e ao secretário especial de Fazenda, Valderir Rodrigues, duas agendas, uma emergencial e outra estrutural, para aprimorar as políticas econômicas do agro. No aspecto emergencial, a Confederação destacou as ações do Banco Central que prorrogam financiamentos dos produtores rurais que foram atingidos pela pandemia, com a Resolução 4.801, ou por questões climáticas, como é o caso da região sul do país, com a Resolução 4.802. Mas em muitos casos, esse suporte não está chegando a agricultores e pecuaristas. O governo, inclusive, nos retornou que vai ter um projeto de lei de iniciativa do Executivo para que possa haver um aporte de recursos e os produtores possam prorrogar sem ter oneração nas taxas de juros. Na agenda estrutural, quatro pontos foram apresentados para melhorar a relação dos produtores junto às instituições bancárias, em questões que envolvem a redução da taxa de juros e da burocracia, aumento da captação de recursos para financiamentos, além de crédito e seguro rural. Muitos tiveram queda na receita a mais de 50%, aumento de custo, falta de liquidez. Então, nesse momento, há uma necessidade de acesso a crédito. E esse acesso a crédito tem que vir não com taxas elevadas, os juros têm que permanecer bem abaixo do que nós tínhamos na safra anterior. Então, por isso que a gente está tentando acelerar e ter essas mudanças no spread bancário. O seguro rural também foi um dos temas da reunião virtual, medida importante que reduz os riscos da atividade agropecuária. Eu tenho setores amplos da agricultura brasileira que não são cobertos para o seguro, não porque o governo subsidia. Ele pode subsidiar, ele é passivo de subvenção, mas porque não tem produto de seguro. Então, eu queria ver isso, uma indústria de seguro mais ativa no mundo rural. Políticas públicas também estão sendo acompanhadas pelo setor, com a atuação da Frente Parlamentar da Agropecuária, em conjunto com a CNA, para aprovar medidas junto ao Congresso Nacional e Poder Executivo. Percebe que o agro cresceu enormemente em tecnologia, pesquisa, inovação, manejo, cresceu em produtividade. Trabalhamos com um setor altamente competitivo, mas ele precisa avançar nas políticas públicas. Esses temas estão sendo tratados com muita força no próximo Plano Safra. Dedicar-nos com relação a ter seguro com muito mais abrangência e conseguirmos diversificar os modelos de financiamento para não deixar os produtores apenas na mão de cinco bancos grandes é certamente uma forma de transformar o produtor num produtor mais competitivo e com melhor renda. Os Ministérios da Agricultura, da Economia e da Saúde divulgaram um manual com recomendações para os frigoríficos por conta da pandemia do novo coronavírus. O documento traz mais de 70 medidas que incluem a identificação e afastamento de trabalhadores com a suspeita ou confirmação da doença, distanciamento de dois metros entre cada funcionário na linha de produção, entrada no estabelecimento somente com máscara de proteção, proibição de compartilhamento de utensílios, entre outros. Lembrando que essas medidas não alteram as exigências permanentes das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho. Veja o que mais preparamos para você no programa de hoje. Produtores rurais encontram novas formas de comercializar os produtos, seja por delivery ou na venda direta ao consumidor nas feiras seguras. Tem ainda o novo vídeo da assistência técnica e gerencial do Senar. Tudo isso é depois do intervalo. Até já! Produtores e consumidores estão voltando a frequentar as feiras livres. Afinal, escolher os produtos ali na banca, tudo fresquinho, é bem melhor, né? E para resgatar esse importante espaço de comercialização, foi lançado o projeto Feira Segura. O objetivo é atender aos cuidados de higienização dos produtos e a prevenção ao novo coronavírus. Hoje, vamos ver como foram as feiras realizadas na Bahia e no Tocantins. Quem produz alimentos precisa vender e quem está trabalhando ou em casa durante a pandemia precisa se alimentar. O projeto Feira Segura do sistema CNA-SENAR e Federações Estaduais une as duas necessidades para que a comercialização seja feita atendendo as orientações dos Ministérios da Saúde e da Agricultura. Em Tocantins, foi a vez do município de Gurupi iniciar esse modelo. Cerca de 700 consumidores passaram pelo local, que reuniu 19 feirantes. Há muito tempo que a gente já não trabalhava, eu estava sem renda, entendeu? E hoje, a partir de agora, vai melhorar bastante para a vida dos feirantes. Produtos de limpeza e de prevenção foram disponibilizados pela Federação da Agricultura e Pecuária e pelo SENAR de Tocantins aos produtores rurais, além de uma pia para que os visitantes pudessem higienizar as mãos. Medidas que estão no guia da Feira Segura. Estou muito feliz com a oportunidade que o SENAR está dando para a gente poder trabalhar, para sobreviver, porque as coisas não estão fáceis. Na Bahia, a Feira Segura foi realizada na cidade de Ilhéus. Dois locais foram escolhidos, a Feira da Guanabara e o Centro de Abastecimento da Urbis. Mais de 30 feirantes foram capacitados para vender os produtos com segurança e receberam um kit com avental, tocas, luvas, máscaras e embalagens. Saúde é uma responsabilidade de todos. E se a gente está lidando com alimentos, a gente precisa passar essa segurança para o cliente. Lavar bem as mãos, manter distância de um para o outro, usar o álcool gel, usar a sua máscara, a sua luva e trazer todos os higiênicos, que foi importante. E é isso que a gente está procurando fazer aqui. A maneira que ficou, ficou maravilhoso. É só o povo querer e se dedicar que dá certo. A iniciativa foi da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia e do SENAR, em parceria com a Prefeitura e o Sindicato Rural de Ilhéus. A intenção é que esse modelo seja utilizado em outras cidades e mesmo depois do fim da pandemia. Será alongado, estendido a todas as outras necessidades de termos uma... nós temos uma feira segura, dando ao consumidor a segurança de comprar um produto de qualidade, de qualidade, e com total higiene, manuseio de total higiene e controle de enfermidades. E quem comprou ficou satisfeito com a organização da feira e os cuidados com a higienização dos alimentos. E eu frequento essa feira desde 2014. Eu acho muito importante o trabalho que vocês estão fazendo aqui, a organização da feira, tudo, o trabalho, né, principalmente agora com essa epidemia. Tudo que nós fizermos para diminuir essa doença, ótimo. O projeto Feira Segura faz parte das estratégias do sistema CNA-SENAR para ampliar as alternativas de comercialização para os produtores rurais em todo o país. A gente sabe que para esse tipo de produção, as feiras livres são o canal de comercialização mais habitual, mais tradicional. E com a suspensão dessas feiras em parte do país, esses produtores tiveram uma dificuldade muito grande de comercializar nesse período. Então, o projeto Feira Segura vem exatamente para dizer e para garantir a segurança dos consumidores, dos compradores e também dos feirantes, dos produtores rurais que estão participando desse projeto. Para saber mais sobre o mercado CNA e a Feira Segura, acesse o portal cnabrasil.org.br. A metodologia de atendimento da assistência técnica e gerencial do SENAR é composta por cinco etapas. Hoje, vamos conhecer as duas últimas, a capacitação profissional complementar, que utiliza os mais de 300 cursos do SENAR, e a avaliação sistemática de resultados, para saber como anda o seu negócio. Olá, produtor rural! Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a formação profissional complementar da assistência técnica e gerencial do SENAR. A ATEG tem como grande diferencial que é poder contar com os cursos do SENAR realizados há anos pela instituição e com excelência. Como trabalhamos com educação, acreditamos que o produtor deve se apropriar do conhecimento técnico e gerencial. E isso passa pela participação nos cursos de formação, onde o produtor aprende fazendo. Os cursos são realizados nas propriedades ou na modalidade de ensino à distância, que se transforma em verdadeiras salas de aula. Aproximando o produtor do conhecimento teórico e prático. Por que os cursos de formação profissional são importantes para a ATEG? Como o nosso foco na ATEG são as pessoas e o seu desenvolvimento, acreditamos que isso só acontece por meio da capacitação e da educação. Os técnicos identificam, junto com os supervisores, quais são as principais carências dos produtores, que podem ser técnicas, gerenciais e pessoais. Depois, é preparado dentre os mais de 300 cursos de formação profissional rural e de promoção social, quais são os mais indicados para a participação do produtor e do trabalhador rural. O importante é proporcionar conhecimento a você, produtor, para que execute de maneira efetiva as orientações técnicas e gerenciais que o técnico passou, para atingir as metas e objetivos planejados. Está tudo certo até aqui? Vamos relembrar, então, quais são as etapas da ATEG? Diagnóstico Produtivo Individualizado, DPI, Planejamento Estratégico, Adequação Tecnológica e, agora, Formação Profissional Complementar. O Portal de Ensino à Distância pode ser acessado no endereço ead.senar.org.br. Já as cartilhas e os outros materiais podem ser baixados gratuitamente no site Vamos falar um pouco sobre a avaliação sistemática dos resultados da Assistência Técnica e Gerencial do Senar. A Assistência Técnica e Gerencial do Senar, a ATEG, possui um sistema de monitoramento, um software que é alimentado pelo técnico após as visitas, e contém dados técnicos, econômicos, ambientais e sociais, que geram indicadores que permitem avaliar sistematicamente os resultados e o desenvolvimento dos produtores. Tudo certo até aqui? Vamos relembrar, então, quais as etapas da ATEG? Diagnóstico Produtivo Individualizado, Planejamento Estratégico, Adequação Tecnológica, Formação Profissional Complementar e Avaliação Sistemática dos Resultados. Ficamos por aqui, mas lembre-se, estamos à disposição para maiores informações no seu sindicato rural e no Senar da sua região. E por falar em Assistência Técnica e Gerencial, o Sistema Sênia, a Senar, tem auxiliado os produtores rurais a buscar outras formas de comercialização. Quem era atendido pelo programa Do Rural à Mesa e vendia os alimentos para os restaurantes do Senac que estão fechados, agora vende direto para o consumidor, seja por delivery ou em supermercados e feiras. A Chácara Recanto dos Paivas, localizada na região do Lago Oeste, no Distrito Federal, é uma das propriedades rurais que recebem atendimento do Senar pelo programa Do Rural à Mesa. A chácara é especializada no cultivo de hortaliças, utilizando mão de obra familiar. E a opção de montar e entregar cestas com alimentos frescos foi a alternativa escolhida para manter o comércio em tempos de quarentena, onde alguns restaurantes e feiras estão fechados. As feiras que a gente faz também foi tudo suspensa, então a gente teve que pensar em improvisar. A gente estava sem saber como fazer, estava com o produto já perdendo, porque o produto é bem sensível. Na segunda-feira a gente encerra os pedidos, na terça a gente colhe, nas quarta-feiras cedo a gente já está fazendo as entregas para o cliente. A montagem das cestas reúne pequenos produtores da região e ajuda a manter a renda daqueles que encontraram dificuldades para comercializar alimentos, como frutas, verduras e ovos. Chegou até a perder a produção pelo fato de não ter como vender, porque não compensa a gente ir na cidade para levar só ovo. Fica muito caro, acaba a gente perdendo a produção. Aí depois que começou essa ideia das cestas, aí começou a sair bem melhor do que era na feira antes, agora está vendendo bem mais. A comercialização e a entrega das cestas começaram duas semanas após o início do isolamento social e atualmente o número de pedidos varia entre 70 e 100 cestas por semana. Ao todo, oito produtores da região fazem parte da iniciativa aumentando a variedade dos produtos que serão entregues aos consumidores. Tem coisa que a gente não consome e aí você poder escolher exatamente o que você quer na sua cesta eu acho perfeito, porque às vezes até economiza, você não pede uma coisa, substitui por outra, enfim, sai muito mais em conta. É uma vantagem muito grande para nós que não precisamos sair de casa, por conta dessa quarentena e ajudar o produtor. Além do delivery, outra opção que está ajudando a manter a renda dos agricultores é a comercialização com supermercados que estão recebendo os produtos que antes eram destinados a bares e restaurantes. Antes da pandemia, tinha tudo programado, só eram entregas já encomendadas, e a partir do momento que começou a pandemia, por exemplo, o restaurante fechou. E com o fechamento dos restaurantes a gente ficou meio desnorteado, porque é um cliente que deixou de pegar de uma hora para a outra. Tentamos realocar essas mercadorias, achar novos clientes, e o próprio mercado nos ajudou. São os técnicos de campo do Senar os principais motivadores da mudança. Os profissionais estão auxiliando os produtores rurais, indicando novas alternativas. Além disso, eles dão orientações para organizar a parte gerencial das propriedades durante este período de pandemia. E você, produtor, vamos fortalecer a parte gerencial da sua produção, revisitar o seu planejamento de produção para você se adequar a esse novo período que a gente está vivendo. Também buscar a contenção de despesas e avaliar muito bem os investimentos que são feitos na propriedade antes de fazer esse aporte financeiro, avaliar bem esse projeto, se ele tem viabilidade econômica. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que escolheu mandar flores no Dia das Mães. O setor é um dos mais afetados pela crise do novo coronavírus. E além de fazer a sua mãe feliz, você ajudou milhares de produtores de flores. Eu já deixo aqui o recado para o Dia dos Namorados, hein? É dia 12 de junho. Mais flores para a pessoa amada. Obrigado pela companhia e até semana que vem. E até semana que vem.